Já que as equipes vão se separar muito... Ah, tá aí. Quatro telas. Temos todos os 10 jogadores aqui. Team Red aqui na parte. Claro que eu ainda tenho 10 pessoas. Maturinette, olá. Muito bom. Zaspat. Legal, bom. E na esquerda temos o time Blue. Boa time. Aqui temos... Kody. Ghost. Grim. E vertical. Legal. E todos estão instalados. Então... As 6 pessoas que não estão no stream... Eles vão voltar para o rumor. A tech está instalada. E eu espero que vocês tenham um ótimo tempo. E nós vamos... Vamos fazer isso, certo? Absoluto. E escolher quem vai ser o líder da missão e tal. Ver que algumas vezes eles vão ficar trocando de líder no meio da missão. bem. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Vamos lá. So... O que é esse aqui? Okay. Eu sei. Olá. 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 Tudo bem? Vamos lá. Olá, pessoal. É um... Aqui vai ser uma Suat 4. Esse é um 10-terro-cop, que é extremamente inútil, e o que estamos fazendo no jogo é, para acolher esse 75-plus, o objetivo que nós tivemos é que precisamos apresurá-los em uma forma não letal. Então, se você olhar para o nosso equipamento aqui, nós recebemos desfileiros, vamos ver o que eles vão começar cada um indo para um lado, só algumas telas, porque vão ser muita tela para ver. É só adiantar quanto a pontuação, que é da categoria 75 ou mais, matarem um refém, se perdem pontos, se... Nessa categoria, precisamos ter um score de 75 no final, de 100, e se não passamos, temos que fazer isso. Então, espero que isso não aconteça. É uma perda de 2005. Não é difícil... ...2003 lançaram uma explosão. A diferença é porque os suspeitos vão estar atingindo um caso de hostage. Sim, um caso de hostage. Exatamente. Espero que isso não aconteça. Algumas vezes acontece. Normalmente acontece nos mapas mais tarde. Sim. Há alguns mapas que são bastante dolorosos nesse sentido. Espero que possamos... O próprio jogo dá um timer para você se preparar. Dá até 10 minutos para vocês se prepararem. Os fases vão ser bem curtinhos, são bem menos que 10 minutos cada fase. Sim. Então, é difícil de planejar... ...e o Unix. Esse fato é uma série, esse é o quadro. Pode ter sido um, dois ou três de PS2. Algumas vezes, eles vão fugir de você. E depois, eles vão fugir de você. E nós não sabemos exatamente onde eles estão. Então, é muito importante. Em nossa comunicação, nós sempre chamamos de jogadores. E apreendê-los como possível. Então, eles vão poder se comunicar. E nesse jogo, tem um sistema também. Pode fazer o seguinte. Você pode, por exemplo... Como eles vão se espalhar... Você diz... Ah, eu encontrei tal gente. Peguei o refém. E que estiver em outra parte do cenário. Não precisa voltar. Foi porque ele já vai avisar que... ...Area é o ímpar. Que ele já conseguiu a parte dele. E também, os inimigos não secarem... ...o Unix pode ter sido o outro. Uma coisa que eu não sei se vocês mencionaram... ...é que nós temos... ...a nossa equipe dividida em dois equipamentos... ...redo e azul. E nós começamos em diferentes locações. Sim. As duas equipes começam em diferentes locações. Às vezes, é muito perto de um outro. Às vezes, não muito. ...mructure de um outro, né. ...m Daímos apenas, ...elizou, ...ávamos a baseada para fazer as um outro. Para fazer a baseada para fazer o máximo para o tempo. ...o pouco. E então, nós conseguimos para a baseada. ...ávamosо, ...ávamos, ...ávamos... ...ámoqucendo acertáro. ...ávamos, ...ávamos, ...ávamos metánovas. Estamos prontos para ir aqui. Sim, acho que estamos bem. Sim, estamos prontos para ir, então... Sim, apenas... Eu quero dizer... Sim, claro. Posso acertar o botão aqui? Sim, sim, você pode acertar e pressar o botão. Sim, certo. Ok, se você está pronto, então... Ganda... Eu quero dizer... Vamos entrar. Vamos entrar. Mas vai começar, e... Começou... A Run de Swat. Vocês vão poder ver que cada um vai para um lado, totalmente se separarem. Porque nesse jogo é o seguinte. Caso do primeiro mapa, que é o Food Wall Restaurant. O objetivo nessa primeira missão, tem duas pessoas em específico que a gente tem que neutralizar, que é Alex e Lion, que tem que resgatar os reféns. Os reféns, eles estão sempre no mesmo local. Porém... Os bandidos, eles podem ficar se movendo. Pelo local. Que na runa de co-op, eles tem que ficar se espalhando. É para procurar onde estão os suspeitos. Estão muito longos. E... Não vai acontecer muito. Mas... Você, em vez de matar o suspeito, você o prender. Você vai ganhar um ponto extra. Onde está aquele time azul? Fazer o score acima de 75. Em cada missão. Floria. Um 100 em 100 na primeira. Totalmente de boas. Então, as primeiras 3 mapas que eu quero dizer são muy cortas... vão de blanco especial, é 2 jogos de bolso especial... ... Um pouco lento lá, e acho que o jogo de alguma ali deu problema. O jogo de alguém já cacachou, viu? Na fase o jogo já dá uma dessas, por favor. Game, por favor. Quem está faltando além de mim? Acho que não tem que ligar porque você não tem que ligar. Ah, ok. Está o jogo antes de vir para a run. Ah, você conseguiu. Eu pressei o botão. Ok, voltou, voltou, voltou. Bem que foi, mas ok. Fazem, vamos seguir, né? Então só vamos. Tá, segunda fase, Fairfax Resistance. Espero que isso não aconteça no futuro. Agora eles vão começar a usar bomba de gás. Que essa é bomba de gás, no caso, é para impedir que os suspeitos atirem, obviamente. Lembrando que os suspeitos, eles se movem se sentirem ameaçados. Se eles jogarem antes dos suspeitos os verem, logicamente que eles não vão sair andando. Ah, alguém ganhou um novo jogo. Não. E como são dez pessoas, então logicamente que eles vão ficar se espalhando por toda a área. E vão fazer a missão muitíssimo mais rápido. Você pergunta, se eu jogasse solo, poderia jogar? Poderia, só que quando você joga solo, esse jogo, você tem que dar ordem o que cada equipe tem que fazer. Ah, ok. Bem monótono, né? Ah, ok. Esse é um... Então não se prepara imediatamente. Porque o jogo do Karaway não trave de novo, né? Por favor. Então pode ser alguém mais... Eu acho que é alguém da outra sala, sim. Agora são dois. Game, por favor. Obviamente, nós não tivemos tempo de praticar com um todo 10 aqui no evento. E nós tivemos tempo de fazer um todo o set-up. Porque nós precisamos de um monte de computadores. Um monte de recursos. Nós fizemos tudo e tudo estava trabalhando em sua própria. Mas uma vez que nós plugamos tudo juntos... É um pouco legal. Espero que eles possam resolver qualquer problema no outro lado, e nós devemos estar bem. Se é uma pessoa específica ao mesmo tempo, talvez é melhor ir sem isso. Sim, na verdade, sim. Não, alguns já estão na tela da primeira próxima missão, enquanto que outros estão... Ok, vamos pressionar em cima, então. Ainda. Legal o jogo colaborar também, né? Espera, onde está o frio para o red-team? O MC5... São duas jogas, tá? Não, você está em azul. Ah, sim. Isso é estranho. O que está acontecendo aqui? Ok. Voltou a tela dos outros dois jogas. Sim. Ok. Na verdade, o Jotarkark não são quatro pessoas. São dez pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui nós estamos botando só quatro telas, né? Porque botar dez telas aí seria uma confusão muito grande. Ao mesmo tempo que estão jogando. Na terceira missão, a Quick Fuel Govenius, eles têm uma pessoa para neutralizar, para resgatarem e os reféns, né? Só que é o mesmo esquema. É bomba de gás, para não deixar ser visto. Eles não querem matar ninguém. Não querem matar ninguém. Se eles prenderem, simplesmente botarem as algemas em vez de matar, eles ganham mais pontos. Ok. Mas, sim. Na nossa equipe, o Jotarkark, o Jotarkark tem um lançamento de gás e eu tenho a shotgun. E... 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 É, realmente permite... É... É versão de PC, Manduki. É versão de PC. Já está pronto. Ah, estou pronto. Isso é jogo de PC. 2005. E sim, isso é muito importante. Bom, Randy, o problema é o seguinte. Como são dez pessoas ao mesmo tempo, não vai mostrar exatamente tudo o que está acontecendo. Então... O que eles querem fazer é chegar furtivamente para não deixar os suspeitos os verem. porque senão eles vão começar a correr pelo cenário, se bem que em alguns momentos não vão ser tão discretos assim né. Duas maneiras de você arrombar uma porta nesse jogo, você pode simplesmente destravar ela com o lockpick, a C2, C2 junto com a shotgun, que é um explosivo que você coloca na fechadura e não detona. Umas maneiras que eles vão usar para arrombar algumas portas. Os mais discretos eles forem melhor. Vocês não sabem o que está acontecendo, basicamente todos os jogadores estão demorando. O povo vai ter que fazer a aposta com a tela que vai travar. Terminaram uma missão. Só podem começar uma missão quando todo mundo carregar. Não, um está perdendo. Vamos ser um pouco pacientes com as telas de alguns. Tec, se você puder... Podemos fazer isso, provavelmente. Assim que os 10 passarem daquela tela de conclusão de fase é que eles podem começar uma nova. Nessa missão agora, eles só tem que resgatar os reféns. Só que agora nessa missão eles vão usar muito o gás. E como é resgate de reféns, os bandidos podem atirar nos reféns. Então... Alguns mapas depois... Um está meio travado ali, né? A tela de um ali não... Mas... Mesmo então, o gás ainda é muito bom porque não todo mundo tem isso. Desconecte lá no cara. E os bandidos. Só por causa dessas alterações. Sim, flashbangs. Poderiam pelo menos trocar a tela, né? Mas ok. Deu desconecte do cara ali. Good game. Todo mundo tem esse outro. Eu também espere para apagarecer manualmente. Além desses eventos... Tem... F11... Tem torneio do Super Mario, Top Gear, Reis Semanais iS do Super Metroid. Tem muita coisa. Só dar uma acompanhada na programação do canal. Não estou na internet brasileira, vocês são vontades. Como eu estava falando aqui, já cumpriram essa missão, e essa é só de resgatar reféns. Na série das missões vamos resumir a isso, resgatar reféns e prender suspeitos. Sim, eu posso se juntar, porque... Sim, sim, se você puder... Opa! Sim, por apenas um segundo. A direita do lado esquerdo, a sensação seria que seria no escritório. Sim. Vamos lá, segue, né? O cara do DC, infelizmente, mas vai seguindo, né? Sim, 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 você pode ir. A gente carregou a tela do cara. É uma imagem que parecia o DC, acho que outro calcário na tela, seguiram, né? Mas vão seguir, que não podem parar. Isso é um pouco assustador. Isso é, né? Ainda bem. Ainda bem. Sim. Esse é o problema quando você faz com a vida. Você nunca sabe o que acontece. Resgate. Tem que resgatar uma pessoa principal chamada Gary e venha os outros reféns. A gente tem que fazer, no mínimo, 75 pontos de score em cada missão. Essa não é a primeira vez, é o que o 4-1 fez para o ESA. Em 2014 e 2015, isso aconteceu também. Re... Ah, vamos ver o seu time aqui. Ah, sim. Sim, ok, entendi. É o mesmo. E em 2014 e 2015, foi feito com 10 feitos no stream. E mais missões. Foi um pouco de desculpa. Se muda. Olha, nesse caso é o seguinte. Na co-op, você não pode setar a dificuldade. Colocaram um hard, que é para identificar que a gente tem que fazer 75 pontos de score. Mas quando você joga co-op nesse jogo, não tem um nível sem dificuldade. Você não pode acertar a dificuldade. Ah, desculpa. Então, o Turcha só joga o seu time no hard. Mas em co-op, você não mexe com dificuldade. 5 pontos de score. Ou, eu vou pegar um trem. É só para indicar o score que a gente tem que fazer. Então, pare de cumprir pessoas. Eu tenho... Olha... Se o líder da missão morrer, dá a missão fraga. Você tem que refazer de novo. Mas calma. Se você perder na missão, você pode retratar. Você não volta lá para a primeira missão, não. Nessa categoria, ele morre em uma missão. Morre. Ou seja, dá para salvar tempo. O que é a missão, galera? Nessa área deve começar. A missão que tem muitos suspeitos... Assim, geralmente a missão que é só para resgatar refém, tem muitos suspeitos. Os suspeitos começam a se mover pelo cenário quando eles percebem que a equipe está chegando. E isso pode atrapalhar muito. As pessoas já vão se espalhar e já estão se comunicando para onde cada um está indo. Por exemplo, todos para o mesmo local. Enquanto algum que não foi espalhado, está lá. Mesmo que os seus atrapalharam o ex-oficiador. Isso é bem. Isso acontece. Sim, é geralmente bem. Para chegar abaixo de 75, você tem que, como... Seriamente, desmarrar alguma coisa. Esperamos que os tempos desmarram-nos um pouco mais. Tem mais missões. Ah, não é... 40, por favor. E, sim, tem certeza de que todos se conectem. Tem mais que todos se conectem, né? Tem mais que... Tem mais que... Tem mais que... Tem mais que... Tem mais que estarmos até 5. Tem mais que estarmos até generosos. 45 minutos. Ah, o recorde dela é 30 minutos. 30 minutos e 10 minutos. Então, acho que isso já foi generoso. Por causa de se não fazer conexão, né? Se pegar 10 pessoas e carregar. E no início. Ah, sim. Isso é bem possível. Eu tenho, na verdade, que todo mundo se conecte. Sim. Estou esperando por isso novamente. E, sim, sobre o sistema de pontos. Nós queremos ter 75 de 100 pontos. Ah... Você também tem pontos para arrestar... Tens. Tens. Vou dar um countdown generoso antes de começar a missão aí. Então, tem aquele timer ali. Você tem 30 minutos. Para todo mundo se conectar e começar a missão. Para todo mundo se conectar e começar a missão. Para arrestar civis. Ou derrotar os colegas. E você também perde pontos para... As pessoas, como os colegas, morrer. Mas a perdão de ponto não é realmente tão alta. Ah, essa sim. Agora sim. Só correção. Essa daí que é a Victoria OutCenter. Para a outra que era a Bomb Nightclub. Tem dois fora. Uma deles, né? Essa sim. Que é a Victoria OutCenter. Que é só de resgate também. O que tem um em específico. Que eles não podem deixar morrer. Que é um chamado Gary. Eles não podem deixar o Gary morrer. O principal dessa missão. É resgatar o Gary. O que tem um em específico. Que eles não podem deixar morrer. Que é um chamado Gary. Eles não podem deixar o Gary morrer. O principal dessa missão. É resgatar o Gary. Olha quem? Vou pesquisar o pés. Qual é a missão? O que ele tá acontecendo aqui? Porque eu tô sempre vindo por aqui. Quem me tira? Vem cá. Eu desculpa. Eu fiquei muito ruim. A gente tem que ter cuidado um pouquinho com isso das bombas, porque elas podem ter efeitos neles mesmos. Por exemplo, se você jogar uma bomba de flash e eles não saem da sala, eles vão ficar cegos. E o Unix, os reféns sim, mas os suspeitos não. Os suspeitos eles meio que... ficam vagando. O suspeito é matar um reféns. Tem que ter cuidado com os suspeitos e com os reféns. Os reféns estão sempre no mesmo lugar, mas tem suspeito que fica perto de... A área grande, primeiro, e a outra área, e depois vamos na área grande. E isso também é onde estamos completamente separados. O reféns vai fazer o top. Pareceu mais tudo fixo. Pelo menos, no que eu vi, pareceu tudo fixo no mesmo lugar. E também, o que eu vi nesse mapa é que alguns dos reféns têm máscaras de gas. Um dos dois mapas que eles normalmente têm. E isso faz difícil usar os... Pelo menos assim, os que eu vi, a maioria dos reféns ficam todos sempre no mesmo local. Agora, os suspeitos é que eles ficam se removendo. E eles ficam reunidos, no caso, né? Às vezes, se você chegar sem eles, sem eles verem... Ele já se rende. Nós temos algumas donações. Nós temos 5 dólares por robôs. Às vezes, quando eles vão entrar na sala, eles atiram na parede. Porque eles vão assustar. Suspeito. Se for uma sala bem pequena e fechada, o suspeito já vai se render antes mesmo de você... Sala. Só o do que você está na parede, ele já vai se render. A mãe já vai só esperar você botar os homens. Resulta como um time de SWAT e todos os homens finruns atendendo o evento. E aí, Kila. É porque às vezes é meio arriscado, né? Fazer score 95, né? Ele já bota um 75 pra ser generoso. O jogo, ele tem a categoria 75+, e tem a categoria que é qualquer score. A gente só termina a missão e dependendo do score. Vamos ver se tem alguém na parte. Ok, a parte é score. Vamos lá. Esse K75 é só mesmo pra ser uma meta, né? Porcentagem. Que é a Red Libre. Ops. E eles podem usar também, às vezes eles usam o Taser. Algumas vezes, pra imobilizar. Eles vão usar mais a bomba de gás ou o esquema do tiro na parede. E os homens finram também. Oh meu Deus, tem um cara... Não, não, não é ele. Espera, 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 espera. Opa, mataram dois. Opa, mataram dois. Opa, mataram dois. A gente tem que ter cuidado agora. A sala de reserva é clara? Oh, não, 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 não. Oh meu Deus. Tem uns suspeitos, às vezes, se são vistos, eles não perdoam muito não. As vezes eles podem até usar arma de fogo, Thiago, ou esse não, qualquer arma de fogo, né? Então, por exemplo, eles usam a shotgun menos letal. Só mesmo pra assustar ou dar um pequeno atordoamento. Mas eles não querem matar. Tal, você vai perder um pouco de ponto. Não focar mais só em assustar e prender. Caso botar as algemias. E tem isso também. Aí eles podem meio que intimidar um pouquinho. Um mais, um mais. Eu não acho que nós acertamos a sala pequena. Um pouquinho de intimidação, às vezes, para os reféns colaborarem, né? Qual vai ser o score deles? Porque dois ali já morreram. Como eu disse, pode ser um belo de um time-loss. Pode ser um belo de um time-loss. Bem, na mesma hora, talvez você já tenha notado nossos grandes costumes. Estão sendo jogos bem variados, né? Um abraço para o Trinius. Sim, não há cidadãos. Não precisa ir lá. É porque o jogo chama de suspeito, né? Mas vamos respeitar, né? Mas por mim eu também chamava de bandido. Pessoal, então... Onde é o diabo? Tem o THZ. Tem muitos jogos variados, assim. Tem jogo meme, vai ter... Mas todos eventos, geralmente, tem uma variedade bem... Os jogos da mesma empresa. Isso eu não sei informar, Thiago. Foi em uma grande sala. Sim, o que? Blue Team. Eu estava morto antes que eu saí. Não duraram muito para achar o... Eu cheguei três vezes, cara. Aparentemente, você fez isso. Não tem decisão, não. Ô, Furion. Opa, ainda tem poucos pontos. 89. Como quantos... Não tem ainda, olha. Mesmo com dois... Dois soldados mortos, ele fez 89. Ok. Consegue. É engraçado que você ainda pode sugerir a missão com quase todos. Entendido, né? Bem isso. Nós começamos no mesmo lugar. É, essa é uma mapa em que nós todos começamos na mesma posição. Mas não vai ter Minegrin. É, provavelmente... Os runners de Minegrinham na comunidade BR. Mas nesse evento não vai ter. Sim, um por um. Um por um? Agora vai ter a... A próxima missão, que é a Northside. Vai ter duas missões. Que é resgatar os FNs, prender alguns bandidos. Que é uma investigação. Mas se começar lá, a gente... Eu explico melhor. Nas missões principais, só duas vão ter missões bônus. Não cooperando aqui. Isso é um pouco doloroso. Sim, sério. É, Thiago, imagino que sim. Acho que o Rainbow Seek já tá ocupando um lugar bom, né? Ok. Tem um problema na sua parte. Espero que seja bom para ir. Ah, o do Minegrin que teve na rede aqui. O cara veio customizado. Veio vestido. Veio vestido. Veio vestido de Minegrin. Então, eu acredito... Bom trabalho, pessoal. Bom, Thiago. Foi no GTA. Que teve a missão dos 25. Foi no GTA. É o maior parte do mapa, na verdade. Eu acredito. Muito mesmo. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Um dos dois em especial. Um dos dois em especial. Três pessoas em especial para prender. Resgatar os reféns. Resgatar alguns reféns. Só que, em principal, o detetive. Que vai aparecer. Que foi acrescentado um novo objetivo. Que eu queria. Porque vai ter uma pessoa a mais. O que eles estão usando muito agora é o G.A.S. Porque eles estão usando muito agora o G.A.S. É, uma vez que nós passamos... Eles preferem usar o G.A.S. Que eles estão usando muito o G.A.S. E eles estão usando o G.A.S. E você vai fazer o G.A.S. Um, nós vamos usar a Granada. Mesmo a Granada Flash. É um pouco para o nosso time aqui? Sim, eu estou com todos. Como disse. O ruim de você ser muitas pessoas ao mesmo tempo. É que você não sabe o que todas estão fazendo. Não? Eu não acho que não. Pouca ação em umas e as outras estão tendo muita ação. Mas a gente não vê. Não vai ter para entrar. Não vai ter para entrar. Como... O que você quer dizer? Sim, né? É porque se eles não estão fazendo para fazer 100 barra 100. Ok. Se fosse para fazer... O score máximo. Aí eles teriam que ser mais cautelosos. E por isso que a categoria da 75. Para eles poderem ser um pouco mais arriscados. E não ser tão cautelosos assim. Nós ainda não criaram uma categoria 100. É tudo 100, 100, 100. Não criaram essa categoria ainda. Agora vem a próxima missão. Que é a dupleta Style Moon Center. Quero do Mundial de SWAT. E a dessa categoria... Ô Thiago. É 30 minutos e 10. E na próxima. Nós esperamos para a... Aumissão em 75 ou mais. Ou talvez outra... No rádio, no caso. Nós temos uma por 25 dólares. Do Shark Taco. Dizendo... Go Team Blue! Obrigado por muito. Nós estamos assistindo para a expansão. Ninguém fez ainda. Das missões da expansão. Que é da TSS. SkateCove Syndicate. Ninguém fez. As principais. São essas que estão... Beersonic Elite. Usando essa conhecimento. Para tirar seus produtos de gaming. Em uma nova direção. Muito obrigado. Muito obrigado. O Blackout. Já estão em 23 minutos. Quase 24 minutos de run. Tem Thiago. Tem a... A TSS. A TSS. A TSS. Foi um ano depois. Que o jogo foi lançado. Esse jogo é 2005. Em 2006. Foi lançado a expansão. Ah... Não ainda. Porque ele foi lançado. Ah, vamos ver. Ah... 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 Vamos... Vamos só ir. Sim, vamos só ir. Vamos só ir. Sim. Sim. Cody, me seguiu? Sim. Eu quero dizer... Nós vamos pegar tudo. Aqui estamos fazendo o pincer? Sim, sim, sim. Como é que está? Acho que vai sem ele mesmo. Vão indo, né? Tem um cara aqui? Não pode perder tanto tempo assim. Ah, é isso? Eu acho que tem um... Eu acho que tem um... Nossa, velho. Já mataram um soldado ali. Tão rápido assim. Uh... Prove Syndicate. Exatamente. Mad Mad. Obrigado. Por escrever aí o nome. Na versão Gold Edition, o Thiago. Que você já vem o jogo base das expansões. Também. Passado. Pega os dois de uma vez já. Pega o jogo base e mais a expansão. Deve ser tudo bem. Mas... Eles podem usar melee também. Não é obrigado só usar arma não. Vocês podem usar ataque melee. Vocês podem usar ataque melee. Isso ainda significa que temos 8 oficinas que irá acelerar o banco. E ter certeza que... Ah... O deck está bem. Ninguém mais vai usar. Como vocês podem ver. Um monte de esses caras tem vasos. Sim. O que vocês podem fazer ainda com o vaso de gaso. E aí tu acha? O cara com o... 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 O cara lá tá meio que no... Na tela de missão. Enquanto os outros estão lá fazendo a missão. Ou vocês estão vendo o que você disse? Sim. Sim. É um pouco longo. E os suspeitos podem se mover muito. Sim. Sim. É um pouco longo. Sim. É um pouco longo. E os suspeitos podem se mover muito. E... Sim. É um pouco longo. Onde ambos vão se mover. E... Há apenas... Um... Ah... Outro jeito também que eles podem fazer para perder ponto. É... É se eles intimidarem demais os reféns. Não! 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 Mas se você intimidar demais... Você pode perder muito ponto. É... O Red Team... O Red Team é... O Red Team é... O Red Team é 3 mortos. Ah... Hum... Ok, aqui vamos. Eu estava um pouco de uma ferramenta. Como se você pudesse começar a ser suboptimal. Ah... Como... Que... 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 Bem isso, né? Elas ficam lá, ficam se chacagueando antes de cair no chão, se contorcendo um pouquinho, quem se render. Ah, quantas roupas, ô Draven, é porque você pode colocar skin nos personagens. Tem skin que você pode colocar no personagem, tem skin de Wolverine, skin de Homem-Aranha. Tem uns skins bizarra, skin na roupa desse soldado. E ambos vão brechar a sala ao mesmo tempo e tentar tirar todos os caras ruins. Então isso é importante. É, na verdade, um dos únicos mapas que nós sabemos que é parte desse nível de coordenação entre os equipes. Não. Alguém está ali e está com problemas de conexão. Não. Como falaram aí no chat, Net brasileiro atacando. Ah, eu preciso, de novo... Nós precisamos de Kulkit e Wackhold. Kulkit e Wackhold. E aí eu vou. E aí eu acho que nós vamos? Vá, por favor. Ajeita aí seu... Ah, terceiro... Vá, vamos, vamos. Sim, vamos. Vamos, por favor, seguidam-me. Vá, Unix, tem que botar do Batman pra se render o... Só de olhar já... Tente de brechar a porta e deixar os noobs entrar. Lembra de brechar a primeira porta, eu... Sim, eu estou honrado. A próxima missão, que é a... Children of Targon, que tem nem... A razão por que nós procuramos é... Para garantir que os inimigos não podem... Eles têm um alvo... Em principal pra prender. E depois é só resgatar reféns. Ah... Ah... Ok... Você pode ver ali que o da tela inferior esquerda tá botando a C2. E deixa a C2 ali depois pra alguém botar a shotgun. Pra estourar a C2. Bom, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Então as vezes aqui também também serve o seguinte. Se você botar a C2 embaixo da porta... Você consegue destravar ela com o lockpick mais rápido. Esse jogo é pra acelerar o tempo do lockpick. Ah... Vai, Onyx. Ah... Mas boa noite e obrigado pela... Oh, ok. Oh, a próxima sala tem três pessoas. Sim, sim, eu gasto em trás. Lembrando que estamos aqui até o dia 27. Com um evento, então... Qualquer hora que quiser aparecer... Um... Tem que ser, tipo, um monte de shotguns também. Então... Um... Um shot kills é comum. Mas... A principal parte é... Ah sim, beleza. Pode voltar. Será bem vindo. Muita coisa ainda. Muita coisa ainda. Se eu comento mais algum jogo... Uns... Já nesse evento, Thiago. Comentei lá no primeiro dia o Soma... Toho, Scarlet, Curiosity... O Bionic Command. Não tem ideia. Temos, tipo... Temos, tipo... Temos, tipo... Temos, tipo... Temos, tipo... Temos, tipo... Um dia desse. Não, foi ontem ontem. E... Doome Live também foi muito nice. E... Aqui nesse... Uh... Não, então... Tem... Esse... Não sempre é só trouxer os meninos e condenar todos os civis. Uh... Não se preocupe... Seja ruim, mas tanta pessoa já bem qualificada para comentar. Aqui eu quero mostrar o mapa, essa é uma ótima informação aqui, por exemplo. Pelo 1 e Pelo B. Um está carregando, estão ali mostrando o mapa. Se você prestar atenção a essas informações ou escrações de respiratórias, às vezes as mapas são muito engraçadas. Eu acho que no clube... Ah, o Centro Médico agora. Missão do Centro Médico. Então, se fizessem por essa informação, literalmente não sabíamos nada. Ah, sim. Eu não posso colocar para os próximos 2 minutos de novo. Oh meu Deus. Então... Jep, eu vou colocar um local. Ok, devemos estar bem. Vamos lá. Ele diz, ah, sim. Sim. Suboptimal técnico, mas o que você pode fazer? Ok, vamos lá. Isso também é só missão de resgate. Tem que resgatar uma pessoa em principal e os outros reféns para ganhar uma pontuação. Espero que estamos fazendo tudo bem. Agora está tudo bem. Não, não tem mais nada. Não tem mais nada. Agora está tudo bem. Ação está tudo bem. Aqui está tudo bem. Agora está tudo bem o que vamos lá. Eu vou mandar a sua cabeça para quem pode. Não tem mais nada. E como alguns reféns são fixos, como a gente viu, já vão ter uns suspeitos meio que fixos também. Por exemplo, se você saber que em uma sala vai ter refém, então a chance de ter um suspeito ali também vai ser alto. Às vezes quando ele já entra em uma sala que sabe que vai ter refém, já ataca com uma bomba de fumaça. Estava o suspeito e já facilitar o rendimento deles. Também. Vamos usar o etal. Vou usar algo um pouco na primeira, só mesmo para intimidar. A Les Lettl Shotgun. Como é o Husby Team Lasters? A Blue Team, show is clear. Williams, tudo bem. Aqui, eu vou usar muito a Stinger, que é essa lança de granadas, que no caso é essa ali que lança as bombas de gás. Potencialmente? Eu vou começar com um... O Climogênio, vai ter a Dimension. Oh! Eu não usei mais... Não, 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 não. Não usei ainda. Vai ter cinco mais. Então, temos as novas para o evento. Ou seja... Eu acho que ele não vai ter um cara aqui. Deu aquela aula de como ser um membro da SWAT. Oh, Wiko me pegou. Não, eu... Você só... Sim, eu fiz. Você só fez isso? Eu fiz. Oh meu Deus! O que você fez? Eu o peguei no... Ele nem esperou. Eu pensei que o taser... O homem até ficou surpreso por ter completado a... Nós estamos bem. Nós estamos bem. Ok. Ok. Mas sim, o minuto 5 estava aqui. Sim, isso estava difícil de ver. Isso, na verdade, é bastante ruim. Mas nós estamos bem. Ok, a próxima é uma mapa que pode ser... ...messosa, mas normalmente vai... ...messosa, mas não vai acontecer. Isso pode ser muito difícil de encontrar... ...e depois só reféns... ...encontrar uma outra pessoa. Oh, não. Então... Imagina o outro, Thiago. Imagina. Oh... Quantas portas você veja nisso? 2. Eu só tenho 1 veja. Uh, veja o... Tem um alvo específico para eles prenderem, que é o Heiden. Ok. Ele pode pegar um ataque reféns... ...e encontrar genins. Espero que não, mas agora vai acontecer. Bem, isso... Nós realmente precisamos... É o mesmo negócio. Tem que esperar todo mundo conectar. Eu acho que por isso que eles já colocaram esse teammate até um pouco generoso. Sim. As 10 pessoas conectem... ...trailers. Trailers? Oi. Eu também gostaria de mencionar nosso partner... ...Yedi. O Yedi tem uma linha especial de mensagens... ...e faltam 3 missões. E faltam 3 missões. De nada, faltam apenas 3 missões. At Yedi.com ESA. Ele fez isso. Não estranhem serem passados na 13ª, mas... ...não tiver nenhuma cena final e tal... ...porque estão jogando na expansão. Eles estão jogando na expansão da... ...por causa das armas que a expansão libera. Eu vou fazer as missões da expansão. Então você pode usar a Argon para se aproveitar das armas e do fato dessa expansão poder liberar as 10 pessoas. Isso é muito triste porque esse cara está indo. Esse cenário tem uma parte tanto fora do local como na parte interna e externa. Eles vão realizar alguns tiros a distância já para meio que atordoar algum suspeito que está na varanda de outra casa desse território. O problema é o seguinte, se eles errarem o tiro e o suspeito vê, suspeito barra bandido, tirar no policial e pode simplesmente dar um tiro letal neles. Todo mundo se projeta e Sniper, eu imagino que não. Vem aí, Sniper. Ah, sim, eu acho que é bom. Você acha que isso vai fazer uma diferença? O que é o slow? Ah, já completou a missão. Um deles achou até devagar. Um deles achou muito. Sim, porque nós tínhamos como dois caras no meio. Vem a penúltima missão, que é a missão do hotel agora. E tem algo bônus nela. Então, aqui não só temos que encontrar todos os caras ruins, também temos que desfazer os caras. E nessa missão, além de resgatar os reféns, eles vão ter que achar algumas bombas. Não é difícil, eu quero dizer. Tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo para desativar as bombas. Só que como estão em 10 jogadores, mais deles irem achar as bombas e desativar. Esse é um mapa muito melhor. É, esse é como Resident Evil. Tem que fazer puzzle para desativar alguma coisa. E o puzzle de mover bloquinho, essas coisas. Eu desacredito. Tem que pegar um botão que desarma a bomba. Só que vocês entendem o que representa o SWAT. Sim. O que deveria ir a trabalhar. Esperando que todos se conectarem. Sim. Porque essa é a segunda e última mapa. A última mapa é algo especial. É a missão do hotel. Esse é o mais difícil. O centro de pesquisa. O centro de pesquisa. Pode ser muito difícil. Um monte vai ficar errado. Ah, eu estou encerrando. Sim. Ok, devemos ter todo mundo em uma segunda. Sim. Ensurem que os equipes estão corretos. Eles estão. Vamos. Ok. Ok, do começo. Esse é um dos níveis que você precisa aprender a brecha. Brecha é muito importante. Eu tenho aprendido como brecha. O hotel pode ser... O país com a bandeira está junto. É. É bem variado. Porque assim, esse evento na Europa, né? Reúne gente de vários locais. O que é isso aí? Tem francês. Tem alemão. Tem uma dessas bombas aqui. Ah, não. É bem variado. Tá achando uma bomba ali. Tá achando uma bomba ali. A missão já começa com a missão de desatar as bombas. Eles têm 10 minutos. Ok, cuidado para a gente. É. Ah, acho que tem um cara. Não. Ah, tem um cara. Brasileiro. Nesse evento, não. O Furion. Sim. O que é a esquerda? Brasileiro. Nesse evento, só os comentaristas. Ok, eu tenho um cara. A bomba também. Estou indo mais rápido. Ok. Três comentaristas falando em português. A maioria é brasileiro. Ah, para isso... Não. 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 É brasileiro. Exatamente. Na stream oficial. Vamos à esquerda ou à esquerda? À esquerda. Vamos lá. O que é você? Pode dizer que o timing ainda está indo, porque eles não acharam ainda todas as bombas. Ainda faltam bombas a serem encontradas. Isso é um jogador, provavelmente. Os policiais podem chegar perto da maleta, segurar o botão, que já desativa. Ok. No local também, então a gente não pode simplesmente chegar e... Ficar... Matar todo mundo e esquecer das bombas, né? Já teve, Thiago. Teve o Sekiro, foi hoje mesmo. Antes dessa, mas já teve Sekiro hoje. Sim, porque você nunca pegou os pontos. Foi antes do GTA que estava o Sekiro. Foi antes do GTA. 94, vamos lá. O que foi antes do GTA foi antes dessa e antes do GTA teve o Sekiro. O que foi? Uou, 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 uou. Ah, só uma brincadeira, não se preocupe. Ok, então, a última mapa. Se a categoria estiver certa, agora já vamos pra... Pra última missão. Se a categoria estiver certa, agora já vamos pra... Pra última missão. E depois é só mesmo resgatar os reféns e pegar uma encomenda que um dos reféns vai... Vai ter. E aí, Venom, boa noite. Na verdade, não são quatro runners, são dez. São dez runners que estão fazendo. Esse é o último nível. Então eu vou mostrar as dez telas, né? Vou mostrar só quatro. Porque já tá até demais. Sim, eu vou esmarrar ele incompleto. BAM! Tem bug? Não. Pelo menos ainda bem que não, né, Thiago? E não. Só tem aquele truque mesmo de você atirar na parede pra assustar o... Ok, ok. Ok, ok. Tema não é glitch, é bug gráfico, né? Por exemplo, às vezes... Quando você terminou a missão, mostra o seu personagem doado de um bandido. Caso você prender o bandido na porta, e você tem que fechar a porta, o gráfico do bandido... Atravessar a porta. É bem bizarro. Ou então, nessa cena pós-fase, mostrar o bandido em uma sala e o soldado em outra. Só essas coisas assim que é bugado, mas glitch o jogo não tem. Ah, espera. Ok, ok. Então, a gente tem que neutralizar o Jhin, resgatar o Dr. Theodoro e pegar uma encomenda. Ok, parece que a gente tem um pouco de sorte com o spawn. E esse cara? Sim, sim, não. Ele não tem ninguém gastado. Ele deve ser gastado. Aqui vamos. Guarda na esquerda. Ok, está tudo bem, na esquerda está tudo bem. Eu tenho ele. Você tem ele? O suspeito prendeu a porta. Talvez. Talvez. Algumas batidas não resolvam. Ok. Usa o Teaser para pará-lo. Você está bem lá? Sim. Eu acho que o Yakult está aqui. Ok. Estou procurando nas ruas mortas. Cuidado por essa rua. Ok, tudo bem. Vamos continuar. schaut Essa é a tela também devo ter Among Us No Arrovia. Você também vai nos pegar um flashback. Ok, tá. Joguinho de flashback. Alguém saiu um flashback. Há alguém após o flashback. De acordo com oosten 표도 nase. Matizinha do flashback. MKO hay Brightness como se chama Playerツ ao fire. Nessa missão, que é muito escada, muito andar, nossa. Pode ser um pouco trabalhoso. Nós estamos quase terminando aqui. Ok. Tem tanta gente que eu não posso ver. Sim. Eu realmente entendi isso. Ah, você tem W6? Cuidado, Diodor. Oh meu Deus! Olá! Oh meu Deus! Alguém me atingiu. Sim, é eu. É isso. Cuidado com isso. Pronto, GG. Como é só o jogo base, a gente só vai fazer as três missões principais, que são essa. Então essa foi a última. Eu espero que os restos dos nossos teammates venham rapidamente. Então vamos fazer um pequeno show da nossa equipe no final. E não estourou os teammates, né? Colocaram os teammates de Negos. Ah, eles estão. Já pensamos na conexão de todo mundo, né? Porque são dez pessoas, né? Qualquer coisa podia dar errado com a conexão de um deles. Tudo bem. Esse foi o nosso lot run. Cuidado com os teammates de Negos. Espero que ninguém tenha ouvido seus olhos de casa. E sim, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas acho que ainda podemos celebrar. Então vamos ter alguns donuts agora. E eu espero que vocês tenham um restos de todos nós do PSA. Mas a run foi boa, né? Tava os teammates, botava os teammates generosos e tal. Obrigado.